Serviço de Diplomacia Timor-Leste e Austrália durante o fulano de novembro tinham reunido a Ruanulú, o Ministério do Negócio Estrangeiro no Cooperação, o labelo de transferência a Ossam, também trocou na conta ou de usafá-la e a conta bancária fã. No Nemos e a parte da Embaixada, quando a Ossam é salário no alojamento, o governo sempre é a transferência, mas o orçamento operacional depende do relatório e a parte será submetido ao governo. O Ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação, Adaljia Magno, confirma a situação que a Ossam sempre acontece no Serviço de Diplomacia Roto, Timor-Leste e Austrangeiro. Por exemplo, se o salário nunca falta, agora, se o orçamento operacional depende do relatório. Quando eu for cash ou o relatório, eu não sei se as finanças asseguram o orçamento. E nós tratamos internamente, nós tratamos na outono. Agora, se nós não é, desde novembro, nós tratamos a Ossam, nos dados de Conte Bancária, nós tratamos a Ossam, no número de contas bancários, e só que as informações, nos dados de Conte Bancárias, e que é, nos dados de Conte Bancários, nós tratamos o Ossam, onde é a Ossam está a validação, mas também é a Ossam, o Ossam está validado. o regulamento. Cada embaixada quando tem que ter uma oção completo, mas oção foi pela oção. Se ele não quer, ele não quer. Governante russo a embaixada no Consul Geral Timor-Leste e a Austrália, a de ela esse relatório não comunica quedas para o Ministério a resolver. Consul Geral Timor-Leste e a Sidney, a rua se fulham em novembro, usa oção privada para financiar pessoal estrangeiro e não ter serviço para o Estado Timor-Leste. Carinho dos Santos, Anisheto Leite, Jemen. Anisheto Leite.